Galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo do novo evento e dessa vez vamos jogar o modo de jogo do ano passado. Eu já postei vídeo do modo de jogo desse ano e das skins. Então, a mesma coisa, eu vou ficar em silêncio para vocês poderem ver a história. Fui! O grupo extremista ômnico Setor Nulo realizou um ataque surpresa em King's Room. Centenas de pessoas morreram e milhares ficaram desalojadas quando eles tomaram o poder. Agora eles estão perseguindo os últimos sobreviventes. Pode ser o início de mais uma guerra entre humanos e ômnicos. A menos que a gente possa evitar. O comandante Morrison enviou uma equipe de ataque para evacuar a cidade. É a minha primeira missão e a única maneira de salvar o meu lar. Espero que não seja tarde. Aqui é o Morrison. É melhor que essa sua bomba funcione, Torbjorn. Boa sorte aí fora, agentes. O Setor Nulo tem três baterias antiaéreas em Kings Room. Precisamos desativá-las antes de jogarmos a carga. Cada um de vocês tem um drone portátil que pode ser usado para hackear os terminais de defesa. Aqui é a Capitã Amai. O primeiro nodo de defesa aérea está logo ali. E Reinhardt, não invista lá dentro sozinho. Iniciando o hackeamento. Fiquem próximos ao terminal durante o processo. Torre plantada. Equipe, Setor Nulo se aproximando na sua posição. E lá vamos nós! Sempre tem espada. Eu sou uma covata. Não precisa se preocupar. É, quem disse que eu estava preocupada? Bom, você se esqueceu do trabalho. O quê? O que? Os sapatos não têm cadastro. Quem quer a armadura? Obrigado, cara. Detectamos um novo sinal de energia à frente. Parece um novo homem. Justo do que o mundo precisava. O hackeamento está em progresso. As armas devem parar em breve. Detectamos uma grande presença única se aproximando da nossa posição. Tocam! 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 Isso aqui vai ser bem útil Vocês não devem estar muito longe Ele está na Catedral Na mesma rua Estamos acertando o capitão Tenho grandes planos pra você Iniciando a terra então Detectando trocas pesadas Do setor nulo vindo em nossa direção Vejam minha torre Opa! Ok Vamos lá Feit 12 Tá bom Vamos lá Vamos lá Já errando Vem, vem, vem Espera Vem Aqui aí A nave está a caminho. A nave está a caminho da Torre do Relógio. A nave está a caminho da Torre do Relógio. A nave está a caminho da Torre do Relógio. A nave está a caminho da Torre. A nave está a caminho da Torre do Relógio. A nave está a caminho da Torre do Relógio. A nave está a caminho da Torre do Relógio. A nave está a caminho da Torre do Relógio. A nave está a caminho da Torre do Relógio. A nave está a caminho da Torre do Relógio. A nave está a caminho da Torre do Relógio. A nave está a caminho da Torre do Relógio. O que é isso? Prepara-se pra isso aqui! A carga está pronta pra partir. Escolhem a carga para a Estação de Energia. Ao chegarem lá... Bom, aí Tordiorno decida. Bom trabalho, equipe. Vou transferir vocês para o comandante deles. Amare desligando. Aqui é o Reis. Informações recentes da Blackwatch indicam muitas unidades do setor nulo dentro da estação de energia. Estejam preparados para combatentes e erradicadores Bastions e alguns OR-14s. Cuidado, atrás de nós! Mantenham-nos longe da carga! Eu não posso fazer nenhum reparo aqui! Ela tem que chegar a minha porta inteira! Acho que eu posso usar isso aqui. Defenda uma carga a qualquer custo! Eu consegui, sabia? Fico! Agora mostra todo o seu potencial, minha amiga! O que achou? Não posso curar a carga! Precisamos manter o seu morango! Mantenham eles longe da carga! Quem quer a armadura? Obrigada. Mantenham eles longe da carga! Fico! Mantenham eles longe da carga! Fico! Mantenham eles longe da carga! Eu tenho que fazer nenhum reparo aqui! Ela tem que chegar até a porta inteira! A carga está sob ataque! Veja minha torre! No meu foguinho! Não podemos deixar a carga desse ponto antes de chegarmos à volta. O que achou do meu trabalho? Dando a partida! É melhor a gente ficar a uma distância segura? Rezada, mais do meu escudo? Obrigado pelo voto de confiança. Abra logo essa porta. Agora! Os níveis de energia estão no máximo. Entendido! Não se preocupem, amigo! Detectamos uma grande oscilação de energia dentro da usina. Destruam as últimas unidades do setor nulo! Roque nos OR14. Eles são seus alvos primários. Defendem você! Não se preocupem! Não se preocupem! Sim! Não se preocupem! Nossa, não fossem fugazes. Isso aqui vai ser bem crítico. Não. Abate confirmado. No sigam para o próximo ao! Vou ainda fazer um ataque núcleo subíduo! Ah, não posso nunca, nu! Agora mostre todo o seu potencial, minha filha! O comandante jamais me perdoaria se eu te perdesse em nossa primeira missão. Levante-se, Torbjörn. Você não vai morrer a santa na face. La, Zora! Essa aqui é o futuro! Com meu vôo, VOO! Falta um alvo! Eliminem ele! Legenda Adriana Zanotto